Essa é a tropa dos looks, sucesso com a mulherada Sexo é coela, essa sabe o que faz Ela senta com a parte da frente CJ gordinho da VF Solta, 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 solta a putaria, porra Que linda é nóis, comédia Ai que novinha louca, ai que novinha maluca, ela bota a boca no pau e suga Sexo é com ela, essa sabe o que faz, ela senta com a parte da frente Senta com a parte da frente DJ gordinho da VF Solta, 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 solta a putaria, porra Essa é a tropa do Esflux